Música O caso aconteceu na escola educacional do serviço social do comércio SESC localizada no campus Elisos na zona centro-oeste de Manaus Segundo o representante da unidade, o garoto de 6 anos passou mal na última quarta-feira Ele morreu no dia seguinte no pronto-socorro da compensa na zona oeste da cidade O fato ocorrido aqui na escola SESC foi que um dos nossos alunos passou mal na quarta-feira Com vômitos e uma forte dor de cabeça e com o procedimento da escola nós comunicamos aos pais Os pais vieram até a escola e levaram a criança a um hospital, a um SPA Infelizmente a criança veio a falecer na quinta-feira, foi constatado meningite A Secretaria Municipal de Saúde descartou qualquer possibilidade do surto de meningite Segundo dados da CENSA, houve uma redução de 71% no número de óbitos por meningite em 2014 Comparado ao período de janeiro a agosto de 2013 Já a redução na incidência de casos da doença foi 42% no mesmo período Entre janeiro e agosto de 2013 foram 124 casos de meningite bacteriana e viral na capital com 14 mortes Este ano até agora foram 71 casos Para o secretário municipal de saúde a morte do estudante pode ser considerado um caso isolado Não existem mais casos, é um caso isolado, isso acontece rotineiramente na nossa cidade E há feito todo um trabalho de bloqueio profilático que evita que outros casos surjam de um caso como esse Então isso vem sendo feito desde quarta-feira com relação a família e agora na escola Há um prazo de 10 dias para que isso seja feito e está sendo feito Há um prazo de 10 dias para que isso seja feito e está sendo feito Há um prazo de 10 dias para que isso seja feito e está sendo feito Há um prazo de 10 dias para que isso seja feito e está sendo feito Há um prazo de 10 dias para que isso seja feito e está sendo feito Há um prazo de 10 dias para que isso seja feito e está sendo feito Há um prazo de 10 dias para que isso seja feito Há um prazo de 10 dias para que isso seja feito Há um prazo de 10 dias para que isso seja feito Tchau, tchau.